O patrão ficou maluco Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis Agora, ô Marcelo A parada é a seguinte, a gente não sabe O que vai rolar do futuro da seleção e tudo mais Mas o Mário teve aqui e disse que O combinado do presidente do CBF com ele é O Diniz fica até tal dia E o antielote assumindo a coisa O Mário falou isso aqui Início da Copa América Mano, tu imaginava Óbvio, você treinou com um cara no Real Madrid Tem a ver Ah, sei lá Esse cara é muito louco, né Esse cara é o perfil Cara, ele parece ser um cara também Tem uma foto histórica dele no Milan Com o Ronaldo Resenha, né, e tal Cara, ele é muito maneiro O antielote é muito fera É gente boa pra caramba É igual a época do Zizu Tipo assim, ele consegue deixar todo mundo bem pra caramba E tudo mais e tal O jogador também Exatamente E tipo assim, ele não foi Ele ganhou Bastante coisa Importante Ele não foi E como treinador também Acho que superou até É... Não superou a carreira como jogador Mas Pô, é muito grande ele Cara O que que eu vou te dizer, mano? Cara, o Diniz, eu acho que é Eu vejo o Diniz assim, muito bem também Sabe, na seleção Ele tem a cara da seleção Uma oportunidade de mudança, né É, exatamente Ele tem aquela ousadia ali De arriscar mesmo e tal E o antielote, eu acho, tipo Que encaixaria também Entendeu? Mas É porque eu nunca vi nenhum treinador Falaram que o Luxemburgo fez isso, né Tipo, na época do Chegaram os dois assim, né É, o Luxemburgo ficou até o final do ano E aí, depois largou Largou, entendi Aí foi só pra seleção Ah, entendi 98, 99 É, porque se eu acho que se chega a ser Só a seleção De repente, o nego não fica muito, né É Falando besteira ali É, e você tem mais tempo de fazer o que o Tite fez É, exatamente Dá um rolezão Quatro anos ali, sei lá Você vai nos estádios Observar Isso, exatamente Mas, sei lá, cara O que eu desejo é É muito louco o antielote assim, no Brasil É É, exatamente Mas assim É a seleção, morando ali em Panema Será que é mais erva pra Barra, não? Leve pra Barra Leve pra Barra, né Isolar o É, você mexe na Barra, né É, vai ficar mais perto Então, Bramengo poderia ir próximo ali Caralho, que bombeira, cara Vários treinadores vieram de fora Foram morar no mesmo lugar ali na Barra Ali na praia Castro morava ali O Laje morava ali É, é verdade Jesus morou de Próxima também Mas mais os portugueses, né É, os portugueses Paravam tudo perto ali Ali, todo mundo junto Ah, o cara vem da Europa Agora vai querer ficar próximo da praia Sim, mas Ipanema, Leblon Também Flamengo, Botafogo É maneiro também É, a questão é só porque eu falei da CBF Será ali, né Sim, sim Vai pegar um pouquinho de trânsito pra ir pra lá Mas tem que saber a hora certa Senão tá ferrando Pô, o cara é Cone lá do Milan O... Galeani Galeani tem um apartamento no Leblon, né Não sei se ainda tem, né Pô, mas ele tá duro, né Pô, assim é mole Ah, sei nada O cara tem um apartamento Pô, quem que tá falando Quando ele vinha Quando o Ronaldo veio pro Flamengo Ele negocia com a Patrícia Saiu no apartamento dele Não lembrou